A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco na 16ª Conferência Estadual Espírita Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela TVC, nossos votos cordiais de muita paz. Era um período tumultuado. A humanidade estorcegava nas garras destrutivas da guerra. Terminada a Primeira Guerra Mundial, por volta de 1918, asseverava-se que aquela havia sido a guerra que deveria acabar com todas as guerras, considerada a mais cruel de todas as guerras dantes sofridas pela humanidade. Nada obstante, em 1939, o nazismo irrompe com tremenda violência. E no dia 1º de setembro desse ano, a Polônia foi invadida pelo norte, pelas tropas alemãs. Logo depois, a Polônia foi invadida pelos russos no mesmo mês de dezembro. Estourava a terrível Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas foram dizimadas. As consequências ético-morais e do desenvolvimento do planeta permanecem, até hoje, com marcas irreversíveis na história do nosso processo de evolução. O nazismo havia atingido o seu ápice em 1935 numa cervejaria de Munique, quando quatro cavaleiros do Apocalipse reuniram-se ao então primeiro magistrado da Alemanha, Adolf Hitler. E logo depois, a humanidade seria surpreendida pela denominada Noite dos Cristais, quando o fanatismo racial levantou-se contra o judaísmo e as primeiras perseguições públicas fizeram-se conhecidas na Europa, cuja parte já se encontrava sob as botas nazistas. Era o começo do horror, o mais tremendo genocídio de que a história tem anotado. Nesse período, por volta de 1942, estava decretada a solução final, extinguir a raça judaica nas terras conquistadas pela Alemanha, por extensão na futura Europa e em toda a Terra. o apocalipse fazia-se presente no cavaleiro que se apresentava vestido de horror simbolizando a morte. No campo de concentração e de extermínio na Áustria, Mauthausen, uma pedreira abandonada onde se realizavam excruciantes perseguições aos judeus, ali se encontravam retidos temporariamente os que iam morrer. Eu tive a oportunidade de visitar Mauthausen nos anos 80 e pude subir a mesma escada que ainda leva ao imenso platô de escarpas pontiagudas cujos patamares e degraus haviam sido construídos de maneira irregular propositalmente, mais largos, mais estreitos, ora inclinados para cima, ora para baixo, para que os judeus encarcerados carregassem sob uma cangalha colocada às costas pedras que oscilavam de 20 a 25 quilos, subindo e descendo sem nenhuma utilidade, somente para que a tragédia do ódio pudesse saciar a sua fome de vidas. Era então ali que se chamava o efeito dominó, porque fragilizado algum não suportava o peso ou topeçava ou perdia o equilíbrio na irregularidade dos degraus e tombava com a pedra que ia derrubando todos aqueles que estavam abaixo e eram esmagados ante as gargalhadas psicopatológicas dos seus guardas perversos. um pouco mais adiante era o lugar do paraquedismo. Atiravam-se crianças ao ar para vê-las flutuar e arrebentar-se no solo ante as gargalhadas da loucura que tomava conta desses algozes. Ali no campo estavam nobres judeus, personalidades de grande cultura que viviam na Áustria sua terra natal a mesma pátria de Adolf Hitler que não era alemão era do Tirol e no entanto havia conseguido esse posto através das artimanhas do destino para que a humanidade pudesse experimentar a chibata do sofrimento. Em uma obra extraordinária do autor Ravenkopf denominada a lança do destino Hitler asseverava que ele era a chibata da humanidade que Deus se utilizava para poder afligir os infelizes. Mas dentre esses prisioneiros encontrava-se um homem cuja vida era um exemplo de cultura e de dedicação ao bem. Chamava-se Simon Wiesenthal. Estava ele no trabalho forçado naquele momento naquela semana colaborando na reconstrução de um hospital que se encontrava em escombros. E repentinamente naquele mês de abril em que o sol doirava as montanhas austríacas e iluminava Mauthausen uma enfermeira das tropas SS aproximou-se dele e disse de maneira seca venha comigo. Ele acompanhou de vista baixa atravessou vários pátios internos do campo. Era a primeira vez que ele tinha visão daquele lugar de horrores. De repente adentrou-se numa quadra era um cemitério alemão. Havia ali as sepulturas e curiosamente naquele cenário de horror e de desolação havia flores girassóis girassóis plantados sobre a sepultura dos sicários e saímo vizental observando as borboletas que flutuavam ao vento e os pássaros que cantavam naquele campo de tragédia. teve uma reflexão para eles os monstros perseguidores girassóis para nós outros uma vala comum a câmara de gás ou de imediato os fornos crematórios ou os amontoados para serem cremados quando não havia espaço nos fornos. A melancolia estampou-se lhe na faça e ele continuou seguindo. Adentrou-se por uma ala do hospital que estava ferido pelas bombas atiradas pelos ingleses e então a enfermeira apontou alguém coberto de ataduras que estava no leito imundo que trazandava odores pútridos uma cadeira estava ao lado e ela disse no mais carregado sotaque alemão sente-se ele deseja falar-lhe Simon Vigenthal olhou para aquele corpo deformado para todas as ataduras úmidas de pus e de sangue e pôde ver apenas nos espaços dos olhos da boca do nariz e das orelhas a vida que se extinguia lentamente eram dois olhos azuis dois pedaços de céu naquela face desfigurada choravam pareciam ter sangue que não se atrevia a correr daquelas comportas doloridas então com uma voz angustiada o jovem começou a falar a princípio uma pergunta você é judeu? sim eu sou judeu eu desejo confessar-me a um judeu você é mesmo um judeu? sim é que eu pensei que já não havia mais judeus você pode me garantir que é um judeu? já disse eu sou judeu o de que me orgulho infinitamente eu sei as palpeiras cansadas derrearam nos olhos azuis a garganta túrgida a voz difícil a sudorese fria e untuosa da presença da morte e a garganta com dificuldade para expressar as palavras é que eu desejo confessar-me a um judeu eu sou jovem eu tenho somente 21 anos eu nasci numa aldeia da Alemanha era tão difícil para ele falar mas ele continuava dizendo saí Monfizental diante daquele que era o inimigo da sua raça que assassinara 189 pessoas da sua família ele era o único sobrevivente de um imenso clã percebeu as moscas e então afastou-as com a mão apesar da náusea que sentia daquele corpo em potrefação eu eu já fui cristão eu amei um dia um homem que era judeu eu nasci no lar cristão minha família era católica minha mãe e meu pai educaram-me amando a Deus houve uma pausa muito longa você é mesmo judeu sou judeu desejo confessar uma bomba explodiu perto de mim e os petardos despedaçaram meu rosto abriram-me o ventre as vísceras ficaram às mostras eu estou morrendo eu tenho que me confessar eu amei aquele judeu mas quando eu completei 15 anos e Hitler foi pronunciar o seu discurso aquele discurso inesquecível minha mãe me disse cuidado meu filho cuidado não se vincule ao nazismo porém era Nuremberg éramos 50 mil jovens e ele nos extertores da sua crise verbal gritou que sejam odiados que nós tenhamos o orgulho de ser odiados por todos aqueles a quem esmagaremos não queremos compaixão não precisamos da piedade do mundo nós somos a chibata da justiça onde quer que as nossas botas governem que todos nos odeiem aos meus 15 anos então eu orrava com a multidão que erguia os braços e estava raio Hitler e logo de imediato eu me inscrevi na juventude hitleriana dois anos depois aos 17 eu me me tornei soldado das tropas especiais as tropas de extermínio as SS do lado havia uma caveira que simbolizava a morte a destruição e cometia os crimes mais hediondos que se possa imaginar você você é judeu sou judeu aquela mão ensanguentada flutuou no ar procurando apoio saímo vizental afastou-se para não receber o toque porém aquela mão fria e suarenta ainda suja de sangue segurou a sua ambas estavam geladas as lágrimas eram abundantes do rosto do jovem Carl Saido meu nome é Carl Saido quantas arbitrariedades mas ficou na minha consciência e eu não consigo apagar uma das últimas cenas o nosso pelotão foi mandado a uma aldeia de judeus ali viviam trezentas pessoas mulheres homens crianças idosos recém-nascidos doentes cercamos a aldeia e a chibata e a baioneta calada no rifle colocamos-los todos na praça eles não faziam nenhum gesto não diziam uma palavra era só o horror estampado na face era noite então o nosso comandante olhou em volta e havia uma casa de madeira de três pisos a chibata empurrou todos os trezentos para aquela casa eles se foram amontoando um caía sobre o outro começaram a subir as escadas as portas foram vedadas as janelas também por fora atirou-se combustível na madeira e se atirou achotes fomegantes a casa começou a queimar os achotes que eram atirados através de janelas arrombadas começou a queimá-los vivos e eles puseram-se a correr nas escadas esmagando-se para subir para subir para atirar-se talvez do terceiro andar cujas janelas estavam escancaradas e por onde saía uma fumaça negra de odor insuportável mas nós estávamos cá embaixo com um ninho de metalhadoras com fuzis esperando primeiro que se atirasse para poder tombar diante das nossas balas certeiras os gritos o choro o horror essa patética indescritível quando então eu olhei para cima e vi um homem que era uma tocha humana trazia uma criança nos braços então ele cobriu os olhos da criança olhando ao redor e atirou-se no vazio um tiro certeiro fez-no morrer antes de tomar no chão então apareceu uma mulher tres variada o cabelo estava queimando ela deveria ser a mãe da criança a esposa do homem jogou-se também e outro tiro certeiro foi então que apareceu um jovem deveria ter uns oito anos ele olhou para mim lá de cima eu vi seus olhos havia medo havia uma súplica ele estava apavorado não sabia o que fazer as labaredas foram chegando e ele saltou no ar eu então dei-lhe um tiro e ele caiu aos meus pés eu não suporto os olhos dele olhando nos meus olhos e pedindo compaixão eu estou morrendo gostaria tanto que minha mãe soubesse que eu voltei a Jesus agora que eu estou morrendo eu gostaria que ela soubesse que eu consigo amar a um judeu mas eu necessito de algo mais a minha pensão o que me pertencer eu deixo para você Simon afastou-se ele não queria nada com aquele monstro mas os dois olhos azuis dublados de lágrima e com um pouco de sangue eram súplicas e ele perguntou você é capaz de me perdoar será que os judeus poderão me perdoar você me perdoa Simon visental olhou para aquele trapo a raça superior o homem da vigésima quinta hora o monstro que esmagava uma raça mas não apenas a raça judia tcheco eslovacos romenos austríacos também e todos aqueles que eles caíam nas garras pedia perdão agora ele pedia perdão Simon visental com náuseas levantou-se e deixou estertorando e passou pelo campo pelo canto fúnebre dos girassóis e sobreviveu ao holocausto naquela noite Carl Seidel morreu pedindo perdão aos judeus quando terminou a guerra Simon visental impôs seu dever procurar os monstros dos campos de concentração que haviam fugido covardemente para o leste europeu para o Brasil como o doutor mortis que morreu no interior de São Paulo o maior monstro de Auschwitz e como outros todos que fugiram para a Bolívia para o Paraguai para a Argentina principalmente acolhidos pelo governo Perón e ele começou a grande perseguição criou uma entidade para descobrir esses criminosos que haviam destruído uma raça 6 milhões de pessoas sem julgamento de 1939 a abril maio de 1945 mais de um milhão por ano sem sequer importar-se de quem se tratava como se fossem moscas que devessem ser retiradas de cima dos cadáveres e Saimo Vizental e a sua organização humanitária conseguiu levar às barras dos tribunais os mais covardes e perversos chacais dos campos de concentração de trabalho forçado e de extermínio espalhados pela Europa e centralizados em Berlim mas também conseguiu a maior saga o maior sequestro da história da humanidade ele conseguiu descobrir que estava na província de Buenos Aires um dos homens mais cruéis do holocausto Eichmann o responsável pelo fornecimento dos comboios de ferro que levavam os judeus como gado apodrecendo dentro dos vagões dos animais aos campos de extermínio literalmente para a morte a Eichmann conseguiu fugir adotar a cidadania argentina conseguiu criar uma nova personalidade mas Simon Vizenthal descobriu aproximou-se dele e conhecendo-lhe o caráter infeliz apresentou-lhe um plano mirabolante de uma empresa seduziu e numa noite que ficaria imortalizada nos anais da espionagem internacional Eichmann em Buenos Aires foi sequestrado levado ao aeroporto de Ezeiza e um avião de Israel decolou no anonimato para Tel Aviv levando o carcereiro de uma raça em Tel Aviv ele teve o direito que negou a todos os judeus de um julgamento dentro das leis internacionais pelo crime de genocídio ali ele teve o direito a defesa e demonstrando todo o asco que sentia pelos judeus o seu semblante patibular sem a menor emoção dizia sou inocente eu apenas cumpria ordens eu recebia a ordem do Reich para colocar à disposição os comboios que transportassem julgado eu somente cumpri com o meu dever foi condenado à morte por enforcamento e dentro das leis vigentes na terra ele pagou o preço da sua hedionez e ficou nas páginas da história a experiência amarga desse holocausto inesquecível sai movizentá-lo conseguiu ter uma vida longa chegou aos 96 anos e escreveu a autobiografia deu-lhe um título muito peculiar Sunflower girassóis evocando aqueles girassóis do campo de Mauthausen ao terminar o prefácio do seu livro Saimon Vizenthal faz uma interrogação eu deveria ter perdoado eu trago a interrogação de Saimon Vizenthal e vos pergunto vós perdoaríeis a Carl Seidel o hediondo crime se vós fosseis Saimon Vizenthal vós perdoaríeis cada um se responde a si mesmo a psicologia do perdão é com toda segurança a mais desafiadora expressão da psique humana quando falamos em perdão realizamos uma série de equívocos em torno desse substantivo porque acreditamos que perdoar é conivir com o mal pensamos que perdoar é apoiar o ato de hediondez e acreditamos que o perdão somente é legítimo quando nós logramos esquecer a ofensa e retirar do coração a lembrança amarga em realidade os psicoterapeutas do perdão evocando a figura incomparável de Jesus Cristo dizem que perdoar não é esquecer a ofensa não é concordar com o ofensor perdoar é não devolver a agressão esquecer é um problema da memória o perdão é um desafio ao sentimento o ato do perdão é contemplar o outro como infeliz porque somente os infelizes são capazes de fazer o mal Nelson Mandela teve a ocasião de dizer que nós não nascemos maus nem com ódio aprendemos a maldade e nos utilizamos desse instinto agressivo para darmos lugar ao ódio por isso que ele pôde perdoar aos algozes que o mantiveram durante 20 anos em uma solitária pelo crime de amar o seu povo e de pedir o direito de liberdade para a sua raça para os julhos e para os autoctones da África do Sul e depois mais sete anos em uma outra prisão foi impossível realmente perdoar o que não equivale dizer que ele concordasse com a arbitrariedade dos governantes brancos daqueles que geraram a tragédia do apartheid a colocação hipócrita do falso desenvolvimento separado a segregação racial ainda me recordo que a primeira vez quando estive na África do Sul em Johannesburg no ano de 1971 adentrei-me numa loja para adquirir algo que alguém me houvera pedido comprar e naturalmente dirigi-me a uma jovem afrodescendente e no momento em que eu tentei falar-lhe ela me apontou a mão e apontou minha funcionária branca e disse que eu falasse com ela eu não entendi disse por que ela eu desejo ela só mais tarde eu compreendi o que era o apartheid os currais a hora décima oitava era fechada a cerca na qual estava o povo daquele país por causa do ódio de ingleses e de holandeses brancos que na guerra dos Bóer praticamente dizimaram os nativos e agora os separavam como animais de carga ali ao lado estava o bairro do Sueto quase um milhão de indivíduos na mais abjeta situação de promiscuidade e de miséria e quantas montanhas de ouro em volta de Ordersberg aquele pó de onde ainda se extrairia mais ouro brilhava ao sol grandioso do dia que ela me encontrava então qualquer tipo de discriminação e de ódio é tão infame quanto a própria vingança dos fracos que eles padecem injunção e Nelson Mandela cresce e dá o perdão o perdão indiscriminado e consegue governar com justiça brancos negros asiáticos indianos todos aqueles que ali se encontravam com o mesmo direito que tem a vida de receber os beijos cálidos do sol então perdoar é esse desafio que nos leva a compreender que o algoz está doente e aí uma bela mensagem psicografada por Chico Xavier de um nobre espírito que tem o dor de santidade em Portugal e está no livro falando a terra ele diz que o ódio é o amor que enlouqueceu então quando existe o ódio ainda há amor somente que o amor está desvairado há o alto amor exorbitante que é o egotismo alucinado a ilusão arquetípica da predominância do poder o instinto do medo que torna o indivíduo audacioso e perverso então perdoar é o grande desafio deste momento a nós nos cabe perdoar e toda vez que nós perdoamos não retaliamos aqueles que nos infelicitam porque em verdade eles são competidores que se sentem naufragados e se comprasem em denigrir nos o caráter em perseguir nos como a sombra é de onda que tenta impedir que o corpo se banhe de luz e é uma projeção como toda projeção desaparece então a psicologia do perdão é a proposta psicoterapêutica mais sublime para a aquisição da saúde integral porque aquele que não perdoa dizem os indianos carregam a brasa na mão para tirá-la em quem o infelicitou somente que enquanto carrega a brasa ela está queimando-lhe a mão e naturalmente isto não é agradável para ninguém é indispensável que realizemos em nosso mundo interior esse sentimento de compaixão aquele que é o nosso sogoz é menor do que nós não merece o nosso revide ele necessita da nossa misericórdia como Deus faz conosco reconhecendo até por intuição mesmo sendo bárbaro primitivo há em nós a divina presença que elege o bem do mal e ao optar pelo mal o perdão de Deus e seja-nos a reencarnação que não é conivência com o mal é oportunidade de reparação certa feita numa conversa íntima com Chico Xavier ele me disse os nossos equívocos os erros que os cristãos praticamos a maneira como nos comportamos em relação a mensagem de Jesus que conhecemos no intelecto mas não vivemos no sentimento é tão hedionda que não merecemos reencarnar nosso mas a compaixão a misericórdia de Deus que estão acima da justiça dão-nos o ensejo reparador e retornamos à terra então é necessário que faleçamos no ódio e despertemos na comiseração se a pessoa não merece o nosso amor pelo menos necessita da nossa piedade Allan Kardec escreverá com toda a justiça não se pode amar ao inimigo como se ama ao amigo é o instinto de conservação da vida em uma atitude de precaução para que algo de pior não nos venha acontecer mas isso não quer dizer que guardemos a magoa que estejamos a ruminar na reminiscência daquilo que nos fez o mal é indispensável no arizar a alma do mal que tentaram nos fazer e não aceitar o mal que nos fizeram então aí está o perdão e o esquecimento virá com o tempo na sucessão das horas e das experiências de dignificação a moça que foi produzida em nosso cérebro na área da memória pelo choque da desdita vai perdendo a sua profundidade enastece-se a área cerebral e apaga-se porque nem tudo que gostaríamos de esquecer conseguimos assim como nem tudo que gostaríamos de recordar o logramos é portanto indispensável perdoar e perdoar de uma forma radical um jovem protestante polonês escreveu um livro notável que se chama perdão radical Brian ao apresentar o seu livro diz que nós temos necessidade de voltar ao cristianismo puro cada um de nós devemos voltar a essência do evangelho todo amor é impostergável a necessidade da nossa renovação interior do que nos adianta um conhecimento que não produz a iluminação do que nos valerá saber os detalhes da biblia e debatermos o que teria ou não dito Jesus se não foi capaz de luarizar a nossa noite de mitigar a nossa sede de tormentos de aplacar a fúria do nosso primarismo então temos uma necessidade urgente de voltar ao sermão da montanha para sermos puros de coração simples pobres e espírito e mansos mansos como os cordeiros que balem aguardando o cajado e a proteção do seu pastor é por isso que o perdão se nos afigura como uma proposta psicológica de alto significado os estudiosos do comportamento humano concluíram com a mais absoluta segurança quem perdoa goza de saúde porque a reminiscência que deflui do ressentimento faz que os nossos neurônios cerebrais produzam campos de energia destrutiva e esse campo de energia destrutiva dificulta as neurocomunicações e nos empurram de maneira perversa para o fosso da melancolia para o transtorno bipolar da afetividade para a morte prematura para problemas cardiológicos profundos para transtornos do suicídio é necessário portanto perdoar mas o notável psicólogo americano James Hollis considerado uma das maiores autoridades em psicologia da sombra neste momento do século narra uma experiência muito peculiar no fim do século passado ele recebeu um telefonema a voz dizia do outro lado desejo uma entrevista terapêutica com o senhor gostaria de marcá-la e pedir-lhe que reservasse duas horas eu não quero que o senhor diga nada desejo somente relatar o meu conflito e nada mais ele ficou surpreso que psicoterapêutica era essa ela desejava uma catarse era uma voz feminina mas não queria que ele dissesse nada movido pela curiosidade ele estabeleceu o horário o dia e aguardou com certa ansiedade tratava-se de uma senhora de origem alemã ela foi até a sala da psicoterapia demorou-se em silêncio enquanto ele aguardava como um bom psicoterapeuta e então lhe disse eu sou nascida na Alemanha mas estou nos Estados Unidos desde o fim da segunda guerra mundial a vida é muito peculiar havia nela uma grande amargura dessa amargura que esuda melancolia ausência de objetivo existencial o senhor está falando com alguém que é uma morta viva eu arrasto esse cadáver sob um peso terrificante eu me encontrava na feira na feira da minha aldeia quando de repente as tropas SS cercaram a aldeia e todos os judeus que ali estavam porque era dia de feira de compras foram colocados nos camborões e quando me pegaram mas eu sou alemã eu sou alemã alguém disse uma alemã infeliz porque você acaba de ver uma coisa que não devia ver e como você viu não há outra alternativa você vai também e fui jogada num camborão e levada para um campo de concentração de extermínio os dias se passaram terríveis as chamadas horrorosas até que de repente eu me encontrava numa fila de judeus mães e crianças mulheres magérrimas crianças as quálidas e também me encontrava ali ao lado de repente uma das mães que se aproximava na direção da câmara de gás pegou a sua filhinha de cinco anos e empurrou para mim ela sabia que eu era alemã empurrou-a para mim a criança assustada olhou-me e eu distendi a mão então o guarda disse não a pegue senão você vai também eu soltei e a criança ficou no ar a mãe foi empurrada para dentro a criança começou a gritar e foi também empurrada para dentro eu a vi entrar ouvir os gritos a asfixia longa e sobrevivi mas para que eu sobrevivi depois da guerra eu vim para os Estados Unidos possuindo uma regular cultura tornei-me biblioteconomista até há pouco tempo oito ou dez anos eu estava arrumando uma área de jornais dos anos quarenta quando encontrei quando encontrei uma fotografia alguém fotografou aquele momento em que eu retirei a mão da criança ali estou eu eu havia anestesiado a mente para não me lembrar da criança que eu matei que eu permiti que fosse assassinada para poupar a minha vida então ali estava a fotografia da criança assustada e o meu olhar de pavor a cena voltou a minha mente e eu nunca mais tive paz eu não me perdoo por haver cometido aquele crime então eu aqui estou para fazer essa catarse eu nunca tive coragem de contar a ninguém somente ao senhor que é um grande psicólogo que é um extraordinário psicoterapeuta então eu queria eu desejaria não me lembrar eu desejaria não me lembrar isso me está matando a cada dia a cada momento eu estou morrendo muito obrigado levantou-se e desapareceu e James Hollis mantendo a imagem daquela mulher atormentada por uma lembrança de um crime que praticou indiretamente fala que nós temos necessidade do auto perdão devemos auto perdoar-nos darmos-nos o ensejo de sermos criaturas frágeis de considerarmos que todos nós erramos e todos nós temos o direito de reabilitarmos-nos o erro é uma experiência que nos ensina não mais fazer daquela forma em realidade é um processo metodológico educacional para a psicologia do bem toda vez que nos martirizamos como reminiscências amargas e dolorosas estamos auto punindo-nos e estamos fixando em nosso inconsciente a culpa e a culpa transfere-se de uma para outra existência quantos de nós somos tristes visitados periodicamente pela melancolia e não sabemos porquê é que está em nosso perispírito na memória ancestral a evocação de uma cena é de onda que nós transformamos em culpa punitiva e que ressuma agora como timidez como ansiedade como medo como complexo de inferioridade como narcisismo como prepotência esmagar para ninguém descobrir quem somos o evangelho de Jesus trabalha também as nossas culpas o que os grandes psicólogos chamam nossos demônios internos que nos levam a convulsões e a disparates a projeções e a desequilíbrios a transtornos profundos e a síndromes de natureza psicológica e orgânica somatizamos esses conflitos em tremendas dores de cabeça cardiopatias problemas respiratórios problemas gástricos problemas hepáticos como culpa presente dentro de nós o evangelho de Jesus é um hino de amor e nós temos o dever de nos perdoarmos de nos darmos uma outra chance da mesma forma que ao nosso próximo daremos uma outra oportunidade é aquele amor preconizado por Jesus com uma sabedoria infinita amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo quanto a si mesmos é necessário o auto amor o admirável teólogo psicólogo americano doutor Rolo May diz que a nossa herança atávica arquetípica do medo é tão perversa que nós temos medo de amar porque sempre achamos que o outro não vai corresponder a nossa expectativa numa época em que todos somos descartáveis como objetos de uso secundário nós temos medo de amar e muitas pessoas me dizem eu tenho medo de ser abandonado eu tenho medo de ser traído porque em nós há uma predominância dos fatores perturbadores e não das esperanças luminosas do fulcro divino para onde nós rumamos porque achamos que o outro nos vai trair embora muitas vezes sejamos nós aquele que trai é que em nosso inconsciente profundo e nosso inconsciente individual herança também do inconsciente coletivo a culpa do nosso erro está inscrita e nós então tomamos esse mecanismo de defesa sem lembrarmos que o auto amor não é para receber recompensa é a felicidade de poder amar quem ama é realmente muito mais feliz não importa se o outro não corresponde ao nosso afeto ele não tem obrigação de nos amar fui eu quem fez a escolha se eu amo alguém esse alguém não é obrigado a amar mas eu elegi o ser para amar então eu adorno de ternura de carinho posso até mesmo lhe dizer mas não exigir que me retribua porque isto é um pagamento não é amor é um jogo de interesse é a libido é a necessidade de dominar o trem e o verdadeiro amor liberta toda vez quando manipulamos o trem e dizemos que é porque amamos estamos dando vaza aos nossos anseios da libido ao nosso desejo de posse de prazer sensorial não de emoção espiritual então nós temos o dever de pelo amor que nos devemos a nós próprios perdoar-nos darmos o ensejo da reparação o que não quer dizer que voltemos a errar continuamente pedindo perdão não mais repetir o erro em palavras kardecianas errar é natural permanecer no erro é um grande equívoco se eu magoei alguém eu lhe peço perdão se alguém me magoou eu desculpo antes que me seja pedido perdão então a psicologia do perdão é de alta profundidade porque nos torna pessoas desalgemadas desengessadas já observaram que a pessoa que odeia fica escrava do ódio e se torna a sombra da sua vítima sempre projeta o seu conflito vendo no outro aquilo que está nele é da psicologia e do bom senso eu só posso conhecer aquilo que me é familiar então se eu vejo a imperfeição de alguém é porque eu a tenho e projeto porque que dificilmente eu vejo o lado bom o gesto de grandeza o estágio de evolução de outrem porque não me são familiares essas condições psicológicas mas eu logo vejo o menor engano e jesus foi tão sábio como psicoterapeuta vós vedes o argueiro no olho do vosso irmão embora a trave que está no vosso o argueiro é um pó é uma pequenina coisa que nós enxergamos no outro e não vemos que o nosso olho está com a trave não é a visão do argueiro é a projeção da nossa sombra essa sombra é de onda que entre o ego e o self estabelece os conflitos e a nossa finalidade na reencarnação do ponto de vista da doutrina espírita e da psicologia espírita é eliminar a sombra do ego para que haja a fusão do ego self porque também o self tem sombra Deus tem também uma sombra a severa o referido James Rollins mas qual é a sombra de Deus é a sombra teológica é aquele conceito de um Deus humano essa herança arquetípica que nós recebemos das tradições religiosas das velhas doutrinas ortodoxas que Deus castiga que Deus pune que Deus persegue que Deus marcha à frente de determinado exército para dizimar o outro que é o seu inimigo então isso é uma sombra porque Deus é a inteligência suprema é a causa primeira do universo transcende a nossa capacidade de o entender sendo-nos necessário amar e é curioso notar que o príncipe Siddhartha Gautama há oitocentos anos antes de Jesus conforme as últimas pesquisas fósseis fizeram retroceder a data do nascimento de Buda há 300 anos ele tem a ocasião de dizer que qualquer tentativa de entender Deus o infinito e o espaço é vã porque somente o espaço o infinito e Deus podem entender-se isso levou talvez Maruco Espinoza o notável judeu holandês expulso da sinagoga e não aceito do cristianismo a dizer que Deus é causa cáusica somente Deus entende Deus e somente ele explica sua própria causalidade ele este poderoso construtor do universo então a sombra de Deus é o conceito falso que dele temos quando Jesus simplificou e colocou uma luz diferenciada meu pai aliás em hebraico disse-me um antropólogo há um mês em Jerusalém a expressão de Jesus é tão profunda que é comovedora Abá 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 meu paizinho da cruz ele dirá Abá meu paizinho é que toda a dimensão do ser penetra na indimensão da paternidade divina então nós temos o dever de realizarmos o auto perdão de nos darmos a chance de nos libertarmos do mal que nos oprime que nos maltrata durante os anos de 1915 1917 os turcos otomanos invadiram a Armênia foi uma das mais perversas guerras durante a primeira guerra mundial e ali na Armênia praticaram as mais terríveis crueldades mataram em dois anos um milhão e quinhentos mil armenos porque pertenciam a outra raça a nossa ferocidade é incomum aqui estamos acompanhando a grande tragédia que ontem celebrou três anos na Síria um dos países mais antigos da superfície terrestre estamos acompanhando o drama da Crimeia por causa do gás do petróleo dos depósitos as guerras infames sempre tem na sua retaguarda muito bem disfarçado interesses econômicos imediatos aí está a humanidade violentada e violenta violentando aí estão novos campos de concentração sem disfarce aí está ainda Guantánamo na sofrida ilha de Cuba e também estão os campos de refugiados abandonados no deserto enquanto nos banqueteamos até o desperdício falando sobre liberdade como esquecer quando Madre Teresa de Calcutá recebeu o prêmio Nobel da Paz preparou-se para ela um banquete no qual você deveria gastar entre 5 mil a 10 mil dólares e ela sorriu com sua semblante ternura que extravagância com esse dinheiro eu acabaria a fome em uma província e todos que ali vão estar no banquete estão gordos e fartos sem nenhuma necessidade de comer é o nosso paradoxo ela recebia o prêmio da paz pelo seu amor aos pobres mais pobres aos mais miseráveis e para homenageá-la gastava-se o dinheiro que poderia salvar os pobres mais pobres mas é que quando homenageamos alguma coisa no inconsciente estamos homenageando-nos a nós mesmos quantas vezes alguém diz assim oh eu quero lhe agradar eu quero que você faça tal coisa a pessoa quer que nós façamos aquilo que a ela agrada às vezes estou viajando e vem amigo diz valdo queremos que você visite tal praia que você venha conosco ao teatro você viaja você já viu algum balé ao vivo nem ao morto quanto mais ao vivo eu vi alguns em dvds ah mas você precisa de ver na cultura beleza mas é dia de palestra mas corta uma palestra que diferença faz queremos agradá-lo e eu digo quer me agradar ah quero deixe-me em paz deixe-me no hotel até a hora da palestra sem ir a lugar nenhum eu me agrado meditando eu me reconforto orando convivendo com os espíritos amorosos mas nem sempre me compreendem e certa feita estando na ilha da madeira pela undécima vez um grande amigo me disse edivaldo nós temos aqui um dos maiores jardins de cactos do mundo cactos topicais de toda a terra estávamos ali na encantadora ilha da madeira aquelas ilhas vulcânicas e então eu fiquei animado e ele disse amanhã pela manhã que nós não temos compromisso às dez poderemos ir lá está bem eu digo ótimo ai graças a Deus vou ver qualquer outra coisa além do quarto do hotel do aeroporto e do salão que é a minha trilogia aeroporto quarto de hotel e salão muito bem no dia seguinte preparei-me até me banhei especialmente para ir ver o jardim de cactos e na hora em que ia saindo dez minutos para as dez bem animadinho bem baiano eu ia vir uma coisa diferente estava a porta de saída do quarto de hotel o espírito Manuel Viana de Carvalho ele sorriu e disse assim olá eu chamo na intimidade de Vianinha olá Vianinha e ele perguntou vais sair eu disse é vou vou assim mas Divaldo hoje é dezoito de abril eu vim aqui para nós escrevermos uma página em homenagem ao livro dos espíritos que te parece ah eu disse assim eu sabia eu tinha certeza absoluta que pobre quando vai para frente é na hora que cai é a única vez que avança então eu disse assim Vianinha não poderia ficar para a madrugada eu disse não depois da palestra Joana programou uma outra eu disse ah você poderia Divaldo lógico que eu podia então eu telefonei ao meu amigo Vitor mora a férias Vitor ele já está pronto eu digo estou para psicografar o jardim fica para depois ele diz lá eu sabia todo mundo sabia então demos-nos ensejo de beleza aceitemos também o carinho daqueles que nos homenageiam é natural que isso serve de estímulo depois de uma existência laboriosa no crepúsculo quando se vão apagando as luzes e o céu se alcandora e as últimas nuvens coroam-se como a franja de luz quanto é belo entardecer para entrarmos na madrugada sublime da imortalidade mas é necessário que coloquemos a psicologia do perdão das mínimas coisas para que não carreguemos este tremendo fardo dessa forma os turcos otomanos dizimaram quanto possível aqueles corações armenos mas um deles especialmente um daqueles truculentos entrou numa casa e de imediato matou a revólver a tiro o ancião e a sua mulher e duas jovens que correram na casa invadida ficaram aturdidas a fera que estava com o revólver na mão retirado do coldre com o quepe de soldado vitorioso com seus asseclas pegou uma delas e jogou-a para que eles a estuprassem para que eles a matassem na ferocidade dos seus instintos belicosos e a outra a outra foi poupada para o pior passou a ser serva desse instinto perverso ele a levou para sua casa onde estavam outras escravas brancas submeteu-a às mais hediondas situações sexuais destruiu-lhe a alma porque aqueles que matam o corpo e aqueles que matam a esperança alegria de viver a alma e ela sobreviveu um dia quando a vigilância facilitou ela fugiu evadiu-se a guerra terminou e ela foi viver na Turquia formou-se em enfermeira e certo dia estando no hospital em que trabalhava o chefe de uma equipe médica disse-lhe tem uma tarefa muito grave para a senhora é necessário que alguém do seu valor com a sua capacidade e abnegação porque eu sei que a senhora é cristã cuide de um paciente especial ele está morrendo mas se ele receber uma vigilância de 24 horas e o atendimento carinhoso talvez ele sobreviva levou-a e em estado de coma induzido lá estava um homem ela olhou era o seu sicário aquele monstro que não conseguiu matar a alma então ela teve o primeiro sentimento que é natural o choque faz que as glândulas supra-renais descarregue uma alta dose de adrenalina na corrente sanguínea e nós temos um impacto que nos cega porque tolda a visão os neurônios desorganizam-se os açúcares aumentam a glicemia até que uma outra descarga de cortisol nos acerena e começamos a transpirar ela então olhou o homem e ouviu com o cap o revólver na mão e lembrou-se de todas as cenas mas ela estava ali cuidou dele dois meses e quando ele estava para receber a alta o chefe da equipe médica disse-lhe a sua vida pertence a esta mulher ela cuidou de você melhor do que uma filha o faria ela então olhou bem para ele ele não a reconheceu a vítima sempre reconhece o algoz nem sempre porque ele é indiferente ao bem então ele olhou bem para ela e perguntou é turca não excelência eu sou armena da cidade Y eu estive lá eu sei ele lembrou-se porque você não me matou porque eu aprendi com o homem que o perdão é muito melhor para aquele que eu ofereço então eu perdoei ele abaixou a vista não tinha nada que dizer havia sido perdoado mas por que realmente me perdoou por causa daquele homem que perdoou àqueles que o crucificaram eu também o perdoei e o perdoou dê-me licença e saiu esse exemplo narrado por Brian Zandert no seu perdão integral fala-nos da grandeza dessa psicologia libertadora mas como se isso não bastasse eu ainda me recordo que uma das personagens mais belas do século XIX só o Genitz que era um jovem comunista que vivia em Moscou era muito jovem e numa carta a um amigo ele referiu-se a Josef Stalin como o homem dos bigodes apenas isto ele era socialista ele fazia parte do partido mas ele se atreveu a chamar o chefe supremo como sendo o homem dos bigodes então ele foi preso na Sibéria por oito anos pelo crime hediondo de dizer o que o homem era o homem dos bigodes e ele narrará que ao ir para Sibéria jovem sem possibilidade talvez nenhuma de voltar porque ali foram dois milhões de moscovitas que morreram pela hediondez dos caprichos de Stalin e dos seus áulicos ele recebeu de alguém um novo testamento e como não havia livro nenhum ele começou a lê-lo era ateu mas a doçura do evangelho de Jesus aqueceu nas noites hibernais de 40 graus abaixo de zero a presença dúlcida deste homem incomum deu-lhe esperança e deu-lhe força para viver ele então lentamente transformou-se e escreveu o incrível arquipélago Gulac que o de Time de Londres asseverou ser um dos maiores livros do século 20 também escreveu uma obra que ele ofereceu o prêmio Nobel de literatura só o Genitz tenho a oportunidade de dizer quanto eu agradeço a Stalin por haver me mandado para a escravidão da Sibéria porque foi lá que eu vi um cristão ser lapidado pela chibata até a morte sem dizer uma palavra apanhou teve o corpo dilacerado até extinguir-se a vida e não dava um gemido então eu aprendi que o homem que lhe dera essa força era mais poderoso do que tudo que eu imaginava então eu me tornei cristão é esse o Jesus que esses três dias de conferências convida-nos a conhecer a conhecer a intimidade a violentar o nosso ego a fazer que morra o homem velho das paixões e naissa o ser jovem rico de esperanças rico de alegrias que a nossa existência a partir de hoje ou de ontem ou de anteontem não seja mais a mesma que tenhamos a coragem de cair é tão natural ninguém consegue ficar erecto para sempre e ao começar a existência tombou inúmeras vezes até adquirir o equilíbrio da gravidade e mais tarde apoia-se num bordão que sá quando a debilidade das forças impedirem o movimento o velho enigma de Edipus na estrada de Tebas na interrogação da esfinge que é que pela manhã anda de quatro patas ao meio dia de duas e ao entardecer de três decifra-me o devorte e Edipus que voltava a Tebas depois que dali fora mandado para a distância para poder fugir da fatalidade do destino interpreta que é o homem na infância em gatinha quatro patas depois é bípede e no deperecer das forças usa o bastão e usa três pernas a esfinge atira-se ao mar e decreta-lhe a tragédia a tragédia do cotidiano deve ser uma herança do passado porque amanhece dia novo o dia de Cristo Jesus impresso nos painéis delicados da nossa alma não podemos ser como os outros parecer que estamos como os outros e sermos verdadeiramente discípulos da luz para que todos conheçam o glorioso poder da sua misericórdia em uma obra extraordinária Fedor Dostoyevsky a obra O Idiota coloca na boca de um príncipe cristão esta frase que Saul Genitzin diz que é uma profecia a beleza salvará o mundo e a beleza é o amor a beleza não está na paisagem está nos olhos de quem a contempla que olhemos o jardim num dia de tempestade e que olhemos numa gargalhada de primavera então a beleza estará em nossos olhos é através da beleza do evangelho restaurado pela doutrina espírita que não o atualiza que o torna fácil de penetrar nos a alma que descobriremos a beleza que vai salvar o mundo todos saberão que somos discípulos dele pela beleza em nossa face teremos momentos de tristeza que fazem parte da alegria se não houvesse essa disparidade planície planalto não poderíamos cantar a grandeza das altitudes haverá momentos de profunda angústia imposta pelas necessidades biológicas pelos conflitos psicológicos pelas herências da psique mas Cristo em nós é a vida em abundância que não nos permite o ensejo de queixa nem de reclamação que não nos faculta mágoas nem ressentimentos antes pelo contrário que nos enseja a alegria de poder agradecer tudo o que temos como escreveu Margarida Lopes de Almeida poetisa e declamadora paulistana que ela possuía tanto para agradecer que não tinha coragem de pedir nada nós temos tanto para agradecer que é vergonhoso pedir então tenhamos a coragem de na psicologia do perdão dizer por Simon Wiesenthal eu perdoaria entre lágrimas de dor eu perdoaria aquele jovem atormentado na hora da sua agonia esperando esperando que também alguém a mim me perdoasse os desaires os desequilíbrios que certamente comento e com esse grito de perdão agradeçamos a Deus tudo o que a vida nos dá tudo o que a vida nos ofereceu muito obrigado Senhor pelo ar que é grátis pela paz que é gentil obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de aníolo e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor pelos olhos meus que me permitem ver meu amor e diante da minha visão detectar os cegos que andam na escuridão que tropeçam na multidão que choram na solidão por eles eu imploro que depois desta vida por eles eu oro eles posso enxergar e em teu santo nome possam alegrar-se muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme que chora no coração do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir porque eu sei que depois desta prova da vida nova eles voltaram a ouvir obrigado pela minha voz pela sua voz pela voz que canta que ensina que alfabetiza que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dúlcida emoção diante da minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afazia eles não cantam de noite eles não falam de dia oro por eles porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão obrigado pelas minhas mãos mãos que semeiam mãos que aram mãos que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos mãos dos adeuses que limpo feridas que enxugam lágrimas e suores das vidas pelas mãos de sinfonias pelas mãos de cirurgias de poesias de psicografias pelas mãos que atendem a velhice a dor o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado Senhor porque eu posso abraçar posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu olho aqueles que são aleijados amputados marcados paralisados e eu posso bailar eu quero agradecer-te pela honra infinita de caminhar mas obrigado principalmente pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não importa se é um duplex uma mansão ou se está numa favela se é um ninho um gravato de douro um bangalô uma casa no caminho seja lá o que for mas que dentro dele exista a figura do amor amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo ou alguém que me dê a mão é muito triste viver na solidão pelo menos a companhia de um cão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem um teto para me agasalhar nem uma cama para repousar nem aí reclamarei pelo contrário eu direi obrigado senhor porque eu nasci obrigado senhor porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhores abençoe-nos Jesus a inapagável luz do evangelho rompe a densa treva da ignorância no mundo rico de ciência e de tecnologia e pobre de amor apontando o rumo de segurança para a plenitude nestes três dias as vibrações entre as duas esferas a de natureza física e a espiritual fundiram-se para que o intercâmbio das entidades venerandas fizesse-se com facilidade e bênçãos enviadas pelo senhor da vida alcançassem o país das almas presentes vivemos os momentos grandiloquentes da presença de Jesus na terra quando iniciou a era da alegria e da paz indubitavelmente estas são horas de aflições ouvimos vossas súplicas e o senhor anota as solicitações do desespero e da agonia é a grande transição planetária que se opera legiões descem à terra como aquelas que constituem o prefácio do livro luz sob o comando do insigne mestre da paz para que sejais consolados tenhais as vossas dores lenidas e se não obnubile a vossa razão diante dos testemunhos inevitáveis abençoados pela dor que desperta a consciência avancemos juntos dores dores custos